Oi gente, abençoado, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui está tudo bem. Gente, o vídeo de hoje está muito especial, está muito lindo. Olha o que temos aqui. Recebidos. Eu tenho dois recebidos que eu recebi, vou mostrar para vocês. Um recebido é uma parceria que eu fechei com uma amiga minha, com uma loja aqui de Piracanjuba. Eu estou muito feliz, muito obrigada a essa amiga que topou fazer essa parceria comigo e acreditou no meu trabalho. Muito obrigada. Gente, eu vou estar mostrando para vocês aqui, o primeiro recebido que eu vou estar mostrando é esse recebido aqui. Mas, se você for novo por aqui, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo e deixa aquele like. Venha fazer parte da nossa família, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Gente, esse recebido aqui é um livro que eu recebi ontem de uma irmã da igreja, ela se chama Jeane. Ela também tem uma página que vende, eu vou estar deixando aqui o Instagram dela que ela vende. Produtos da Natura, ótimos produtos e ela tem uma condição boa de parcelamento e pagamento. O que ela me enviou, gente, foi esse hidratante aqui da linha Natura Todo Dia, framboesa e pimenta rosa. Olha que lindo esse hidratante. Eu já experimentei ele, ele é muito, muito cheiroso, uma delícia. Muito obrigada a Jeane que me enviou esse mimo. Gente, se vocês quiserem me enviar algum mimo, pode me chamar no Instagram que eu aceito, tá? Eu vou estar até deixando meu Instagram aqui, quem quiser é só me chamar lá. E esse outro aqui é da parceria que eu fechei com a amiga minha. Eu vou estar sempre assim, divulgando os produtinhos dela aqui no canal. E no Instagram também. Ela tem uma loja aqui que chama Laços, se eu não estiver enganada, é Laços Piracrita. Mas eu vou estar deixando um arroba deles aqui embaixo, do Instagram, que no link vai estar na descrição. O primeiro link vai ser o dela. E eu vou estar mostrando pra vocês. Ela me enviou essas duas máscaras aqui infantis. Essa daqui, ela, ela, como é que fala? Ela pega pra revender na lojinha dela, que é da marca da Paz. É P, todas as duas vai ser da Isabelle. Essa daqui, ela mesma que confecciona. Porque ela confecciona tiara, confecciona laço, confecciona muitas coisas lá, além das diversas coisas que ela vende lá na lojinha dela. Essa daqui, olha que linda. Ela que fez. E vai ficar pra Isabelle também. E tem um preço, assim, bem acessível. Então, ela me enviou essas duas máscaras. Lindas, eu achei lindas. Essa daqui, ó, é num tonzinho rosa. Vou estar abrindo aqui pra vocês verem. Ela é num tonzinho rosa. Linda, linda, linda. Olha. Um tonzinho rosa. Aí, ela me enviou também. Esse conjunto aqui de xuxinha. Lindo. Eu acho que é xuxinha. Eu acho que não é pulseira. Porque ele tá de elástico. Eu vou perguntar pra ela depois se é xuxinha ou pulseira. Olha que lindo. Vem, assim, essa florzinha com pedrinha. As outras vêm uma pedrinha aqui. Ela me enviou também. Muito obrigada. Esse aqui vai ficar pra Isabelle. Aí, gente, ela me enviou esse lacinho aqui pra Isabelle. Olha que lindo. Que delicadeza. Esse laço. Ela também que confecciona. Porque, igual eu falei, ela confecciona laço. Tiara. Como é que fala? Lenço. Eu acho que lenço também. Essas, as máscaras. Então, ela vende maquiagem. Vende diversas coisas. E também tem algumas coisas que ela confecciona. Esse laço é lindo. E, por último, mas não menos importante. Uma coisa que eu tava precisando muito. Lenço demaquilante. Ela me enviou esse daqui. Lindo. Muito obrigada, Rosana. O nome dela é Rosana. Muito obrigada. Eu amei de paixão. E esses foram os meus recebidos. Assim, eu tô com o meu coração alegre demais por esses recebidos que eu recebi. Muito obrigada a cada um de vocês duas que me enviou. Tanto a Jeane quanto a Rosana. Vocês foram muito carinhosas comigo. Esse aqui da Jeane. Ela que me procurou. Pra me enviar esse mimo. E esse daqui. Eu que propus uma parceria pra Rosana. E ela aceitou. Então, eu tô aqui divulgando os produtinhos delas. Com muito carinho. Muito amor. Muito obrigada. Deus abençoe o coração de cada um de vocês. E também eu vou estar deixando o meu Instagram aqui. Se por um acaso você quiser me enviar um recebido. Pode enviar que eu não importo. Eu vou aceitar de todo bom coração. E esse foi mais um vídeo para o nosso canal. Se você for novo. Já volto a dizer. Se você for novo. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Seja muito bem-vindo. Compartilha esse vídeo. Que me ajuda bastante. Vocês não pagam nada. É de graça. Então, um super beijo no coração de vocês. E muito obrigada. Tchau.